Música Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje rapaziada é mais um vídeo sem webcam, mas no próximo vídeo tamo de volta aí, fechou? Mas no vídeo de hoje rapaziada eu trago aqui pra vocês novidades da primeira atualização do ano de 2022, bem dizer, no finalzinho do ano do YordBuzz, né? Falando jogo errado, YordBuzz Drive Simulator, tá? Eu vi que muita gente aqui tava cobrando vídeo sobre o YordBuzz e hoje eu venho trazer aqui essas novidades aqui pra vocês, fechou? Então acompanha o vídeo até o final Bom rapaziada, eu tô usando aqui a gameplay do John Gameplay, fechou? Então o link dessa gameplay vai estar aí nos comentários e vocês passam lá e deixa o likezão, fechou? Bom, deixa o like aqui nesse vídeo também, se inscreva aqui no canal, ative todos os sininhos das notificações, fechou? E bora lá pro vídeo sem muito mais enrolação Bom, a galera aí tava me perguntando se vai ter ainda a atualização do YordBuzz, porque pra quem não sabe, YordBuzz é um jogo que tá, bem se dizer, abandonado, tá esquecido Até porque saiu a atualização pro Drive Jobs e pro YordBuzz e não saiu pro YordBuzz E com isso a galera veio perguntar aí se ainda vai ter a atualização do YordBuzz, né? Já que já estamos aqui no último mês do ano, no caso dezembro, né? Bom rapaziada, na minha opinião eu acho que a Dynamic Games não vai trazer a atualização pro YordBuzz esse ano Até porque, até porque recentemente eles publicaram lá no Instagram deles falando que o YordBuzz era um dos jogos deles menos jogados, né? Pela galera, então no dizer deles eu acho que é, bem dizer, que desnecessário trazer a atualização pro YordBuzz Mas na minha opinião não, eles deveriam sim trazer ainda uma atualização esse ano pro YordBuzz Até porque o jogo tem um publicozinho fiel que joga o YordBuzz ainda, né? Então, na minha opinião, eles poderiam sim trazer a atualização ainda esse ano aí pro YordBuzz E na minha opinião, o que eles poderiam adicionar nessa atualização que eles poderiam soltar aí pra gente ainda nesse finalzinho do mês Já pensou ter oficina aí no YordBuzz pra gente poder modificar os ônibus Modificar as rodas, modificar a skin, a pintura do ônibus, trocar ali um para-choque Seria bem bacana, né rapaziada? Oficina pro YordBuzz eu não sei se teria, né? No caso, mas eu acho que seria bem bacana, né? Não só isso como novos sistemas também, que o jogo muito tempo não recebe um sistema novo Nenhuma atualização no caso Eu acho que a última atualização que saiu pro YordBuzz, eu acho que foi no ano passado, né? Mas aí a rapaziada tá preocupada querendo saber se vai ter atualização ainda nesse ano E bem dizer pra vocês, eu acho que não Mas a Dynamic Games poderia sim liberar aí uma atualizaçãozinha com nova cidade, novos cenários Oficina, seria bem bacana, né rapaziada? Eu quero saber aqui a opinião de vocês aqui nos comentários Pra vocês que estavam cobrando aí vídeos sobre o YordBuzz, né? Na minha opinião sim, tá rapaziada? Poderia, a Dynamic Games poderia sim soltar uma atualização aí do YordBuzz pra gente Mas vamos esperar aí, porque ainda tem dias aí pra frente, né? Então deixa o like aí galera, se inscreva aqui no canal também Compartilha esse vídeo para comigo seu E ative todos os sininhos das notificações, fechou? Quero agradecer aqui a todo mundo que tá fazendo parte aqui do canal Muito obrigado, mesmo no YouTube não estando muito bem Mas nós continuamos aí sempre, fechou? Deixa o likezão, se inscreva aqui no canal, ative as notificações Valeu, falou e fui!